E neste estado de pandemia de coronavírus, muitas empresas precisaram improvisar para continuar a prestação de serviços. Profissionais de diversas áreas têm trabalhado em casa. É o home office, para cuidar e evitar uma possível contaminação da coronavírus, né gente? É isolamento total para todo mundo. Agora, e para manter a produtividade em casa? Será que é fácil? Precisa de disciplina ou não, Luiz Felipe Galo? Conta tudo aqui no Plantão. Em tempos de coronavírus, este cenário tem se repetido em diversas residências, também aqui de Poços de Caldas. Muitas pessoas que estão trabalhando no chamado home office. É uma oportunidade de adaptação para diversos negócios do mundo todo. Como tudo está parado, agora é hora da gente se preparar para quando o mercado voltar, as pessoas estarem mais preparadas, estarem prontas para enfrentar esse novo jogo, né? Porque as regras do jogo vão mudar e as pessoas precisam estar prontas. Esse é um momento excelente para estreitar relacionamento com as pessoas. Como todo mundo está trabalhando de casa, agora é hora de você pegar o telefone, de você fazer videochamadas e estreitar relacionamento com cliente, com parceiros, com fornecedores. É uma forma ótima de você utilizar bem seu tempo. Nós fizemos uma reinvenção total, né? A gente atuava no físico, hoje a gente está 100% digital. Então, atuando com as mentorias online, com as aulas também 100% online. Forçou a gente a acelerar um processo de transformação digital que já estava em andamento, mas por conta do corona a gente teve que acelerar e deu tudo certo. Mas para que o trabalho possa continuar, deve haver muita disciplina. E nós devemos também trabalhar o nosso psicológico. É interessante ambientar em casa, talvez fazer um cantinho, um local do serviço, específico para o serviço. Talvez colocar alguns objetos que lembrem o ambiente de serviço. Vestir-se como se fosse ir para o trabalho, acho que isso é interessante. Ficar só de pijama, vestir uma roupa que não remete ao serviço, é interessante não fazer. Porque isso traz, acaba fazendo com que a pessoa não tenha uma postura de trabalho. Neste aspecto da disciplina, é importante ter uma rotina para que o trabalho possa ter continuidade. Pelo menos aproximar do horário, do tanto de horário que a pessoa precisa cumprir. As pessoas em casa, da família também, avisar para não incomodar muito. Ter que fazer as condições, montar as condições que lembrem que remetam ao trabalho, tanto nessa questão da ambientação quanto de horário. É um momento de diversos sentimentos e por isso a calma é essencial para trabalhar e passar por esse período de pandemia. É uma montanha russa de sentimentos. Então as pessoas têm dias que acordam muito motivadas, dias que acordam extremamente desmotivadas, com medo, com euforia. Então muita coisa vai acontecer nesse tempo. O que é importante você fazer é você ter calma, criar uma rotina dentro de casa, para fazer com que você utilize bem o seu tempo e passe por essa montanha russa de uma forma mais leve possível. A gente perde a percepção de tempo estando muito tempo em casa, então é importante com que você se planeje e mantenha a calma. E o conselho realmente é que todos tenham um cuidado para que decisões precipitadas não sejam tomadas e na hora errada. Eu costumo dizer que tem uma névoa na nossa frente, né? E cada dia que passa, cada semana que passa, essa névoa vai baixando. Então muito cuidado para não tomar decisões precipitadas, porque a gente não sabe quais são os próximos passos. A gente vive um cenário de incerteza, que é diferente de risco. A gente não sabe o que vai acontecer. Então não tome decisões precipitadas e deixe, tente segurar demissões, tente segurar o seu negócio e achar outras alternativas, como financiamentos e tudo mais, porque o mercado vai voltar e é importante com que os empresários estejam lá. São a força motriz do nosso país.